Sábado na TV Vitória, programa Arte e Decor. Conheça a nova loja de iluminação em Vila Velha, Ilumine. Veja as opções de decoração diretamente da loja Ponto de Referência. Conheça também a loja Estúdio Conceitual. E mais, uma entrevista com o arquiteto Sérgio Paulo Rabelo, no maior evento de design do mundo. Eu te espero neste sábado, às duas da tarde. Arte e Decor. Arte e Decor.